Histórias que te dão medo, parte 4 Era uma vez um menino que tinha um peido fedido demais Que foi pra quarta, assistiu One Piece e fechou a porta e a janela E daí ele soltou um pum tão fedido que o mundo explodiu e todo mundo morreu Vou contar uma história O menino estava acampado até que apareceu uma aranha E a aranha foi o que rapaz? O cara contou a história pela metade Ei meu filho, conta a história inteira vai No meio da noite eu acordei, estava com sede Então levantei, tinha alguém sentado no sofá É o co... é o... é o que? É o corno? É o co-coricó? É o co... é o que rapaz? Mais um que não escreve a história inteira Teu teclado tá quebrado, escreve o negócio direito Uma vez eu estava andando de bike com os meus amigos Mas nós encontramos uma menina linda demais Ela estava presa na casa de uma bruxa Então quando, quando, fomos ajudar lá Apareceu um urso e devorou meus dois amigos Mas eu salvei ela e estou namorando ela Essa história boa ou ruim? É, fico triste pelos seus dois amigos Mas parabéns pelo namoro Aí sim, só uma pena pra eles que não viram Essa história é do dia que meu primo e eu Fomos viajar para a floresta, para acampar Daí a gente chegou lá e daí ficou de noite Daí a gente tava comendo marshmallows Daí a gente ouvia um lobo Daí a gente Daí a gente, daí a gente Achou que era só um lobo normal Mas não era um lobo normal Isso é um lobisomem azul Lobisomem azul E ele apareceu pra nós e devorou a gente E se ele te devorou, como é que tu tá escrevendo isso? Tem um wi-fi na barriga do lobo, é? Teve uma vez que eu acordei de madrugada Para beber água Porque bateu uma sede retada Aí quando eu voltei Vi a boneca da minha irmã correr do quarto pra sala Naquela hora eu desmaiei E é isso Era uma vez de noite Cinco adolescentes estavam tentando achar uma coisa sobrenatural Aí um era corajoso O outro era mais ainda O outro era medroso E o outro cagão E o outro tomava leite com manga E eles achavam papel escrito Olha o Mário Aí o corajoso disse que Mário E o monstro veio por trás e disse Que tu pegou atrás do armário Era pra ser história de terror E o desfago mais vai-te embora Se isso acontecer Jogue seu boneco pela janela Porque ele é do caperoto Uma vez uma criança ganhou um boneco do Homem-Aranha E ele dormia com ele toda noite Só que depois de várias noites O boneco criou vida Se levantou e falou pra criança E quem disse que isso é problema meu Saiu pela janela soltando teia Afim Mano, uma vez fui pra casa da minha tia E meu tio me disse que tinha sombrações à noite E meu pai inventou de dormir de janela aberta Fui dormir, mas não conseguia de medo Abri os olhos, duas mãos do nada Cenando pra mim Quase mijei na causa KKKKK É história real, mano Manda salve Por favor Salve Manda salve